É rir, é brincar, trocamos um sorriso, trocamos um olhar. Palavras não houveram, somente o coração, falou por nós os dois e disse coisas lindas que os lábios não disseram. Nenhum de nós teve culpa de me creres e eu te creres. Eu olhei, tu olhaste, eu gostei, tu gostaste e nada mais sei dizer. O que importa é que o mundo o fale, mal dizendo o nosso amor. Se ele fala, tem razão, é sinal que esta paixão sempre tem algum valor. Falar sem saber não chega a ser falar, não chega a ser dizer palavras não houveram. Somente o coração, falou por nós os dois e disse coisas lindas que os lábios não disseram. Nenhum de nós teve culpa de me creres e eu te creres. Se ele fala, tem razão, é sinal que o mundo o fale, mal dizendo o nosso amor. Se ele fala, tem razão, é sinal que esta paixão sempre tem algum valor. O que importa é que o mundo o fale, mal dizendo o nosso amor. Maldizem do nosso amor Se ele fala, tem razão É sinal que esta paixão Sempre tem algum valor